O mundo mudou, minha gente. Que bom! Eu acho que analisar as coisas, pensar nelas, levar isso tudo em consideração, é válido. Não é fácil entender, mergulhar nessa realidade, mas é pra isso que eu tô aqui. Nada mais eficiente que um homem faminto, meu povo. Uau! Eu conheci muita gente, explorei muitas tribos, conheci muitas comunidades, mas uma comunidade sempre me pareceu impenetrável. Nova York é uma cidade de mais ou menos 8 milhões de pessoas. Um milhão e meio são judeus. E desses judeus, um terço se considera judeu ortodoxo, que é uma vertente mais conservadora da religião. É difícil descrever esse lugar, e olha que geralmente eu não tenho esse tipo de problema. Para os judeus racídicos, esse é o lugar mais sagrado no mundo. Esse assunto sempre me interessou, sempre me fascinou, porque ele é muito maior do que a gente imagina. Você já pode consumir, fumar maconha para fins medicinais e recreativos desde 2015. Uma coisa que você encontra em quase toda esquina também é alguém fumando maconha. Eu diria que em menos de 3 minutos eles estavam perguntando se eu queria provar a maconha dele. Provar? Não vou falar dar um tapa, né? Estou vendo se o mar está para peixe. É claro que a pesca ainda vai existir, mas será que vai existir como ela sempre existiu? Vamos ver. Sim. Sim? Provavelmente. Você já fez isso antes. É bom fazer isso. É bom fazer isso. Aqui nesse lugar, que vem a ser um dos lugares mais procurados quando o assunto é pescaria, eu me dei conta de que apesar das pessoas não estarem buscando uma outra terra, não estarem se mudando para outro lugar, elas estão tendo que se adaptar a um novo mundo, a um mundo que muda com muita rapidez. A gente está a 5 minutos da reserva indígena, mas a gente está em outro mundo aqui. São dois mundos, mas um colado no outro. É assim que eles contam a história deles. Cristalizam, respeitam, atribuem dignidade, não só aos antepassados. O presente, o passado e o futuro. A ideia de que todos nós, de alguma maneira, viemos de uma comunidade indígena, em algum momento na nossa história, faz com que a gente segregue menos e que a gente se sinta mais próximo das dores, das perdas e também das conquistas dos indígenas. Eu acho que eles merecem mais respeito, acho que eles merecem mais dignidade. E estar aqui nessa comunidade agora abriu meus olhos para essa valorização desses povos. E acho que saio daqui muito mais inspirado do que eu cheguei.